Olá! A sexta turma substituiu a prisão preventiva do ex-governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, por medidas cautelares alternativas, entre elas o uso de tornozeleira eletrônica e a proibição de manter contato com outros réus. Pezão responde por crimes relacionados à cobrança de propina em grandes contratos firmados pelo governo. A terceira turma decidiu que ex-funcionário não pode permanecer em plano de saúde coletivo cancelado pelo empregador. O caso analisado é de um homem que foi demitido em 2005, mas continuou pagando e usando o plano até 2015, quando a empresa em que ele trabalhou cancelou o contrato coletivo. O ex-empregado acreditou que tinha o direito de permanecer com o benefício, mas os ministros negaram o recurso. E acaba de entrar em vigor uma instrução normativa que amplia a acessibilidade no STJ. Essa tem foco nos advogados com deficiência ou mobilidade reduzida. Em 2020 serão realizadas reformas e adaptações nas salas de julgamento e nas demais dependências da corte. Outras notícias você confere no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho